Gente do céu, que foi esse evento da época que aconteceu ontem, dia 12 de setembro, hein? Se você me acompanha no Instagram ou no Twitter, você viu que eu estava publicando todas as novidades que ela lançou. As novidades foram o novo iPhone 15, iPhone Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, também tem o novo Apple Watch Ultra 2, que não mudou nada, já vou adiantar aqui, que não tem nada diferente, a não ser um novo processador chamado S9, diz que é mais potente aí, e um novo chip de localização Ultra Wideband, chamado U2. Eu acho que é assim que fala, porque antes tínhamos o U1. Então esse chip de localização, ele permite que você use o seu iPhone para encontrar o seu Apple Watch de forma muito mais precisa. Por exemplo, se o seu Apple Watch está aqui do seu lado esquerdo, o seu iPhone vai mostrar a direção com uma setinha. Então, cada vez que você vai aproximando, a distância também vai diminuindo, você consegue ver quantos metros ou centímetros faltam para encontrar ele. Assim como esse chip também vai estar disponível para os novos iPhones, para você fazer a mesma coisa e poder localizar o seu amigo em uma multidão, por exemplo, ou quando a gente perde o nosso iPhone, isso vai ser muito útil. Esse chip eu gostei pra caramba. A Apple também anunciou o novo Apple Watch Series 9, que também não tem quase nada de novo. Infelizmente, pessoal, o anúncio desse ano foi decepcionante. Temos que ser realistas mesmo, pessoal, tanto é que a Apple não fez nem aquele super trailer cinematográfico, né, mostrando as novidades dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, que realmente teve bastante mudanças, mas todas as novidades são o que já tinha nos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, né, com uma ilha dinâmica, câmera de 48 megapixels, entrada USB-C, que na verdade foi reduzido, limitado a velocidade para a versão 2.0, somente nos iPhones 15 Pro é que tem uma velocidade maior, que é a versão USB-C 3.0. O iPhone 15 ainda tem o mesmo processador do iPhone 14 Pro, sendo que os novos iPhones 15 Pro ganharam o chip A17 Pro. A qual vai permitir trazer jogos de videogames para você jogar direto no seu iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max. Além disso, aqueles novos recursos que a Apple disse ser uma novidade para as lentes das câmeras, né, onde você consegue escolher agora diferentes distâncias focais. Na verdade, pessoal, isso daí foi apenas um ajuste, um recurso novo do iOS, não é nenhuma peça, nenhum hardware novo. E com a ajuda desse novo chip, a Apple trouxe no sistema iOS 17 essas opções de distância focais, né, porque além desses dois chips, temos apenas mais duas novidades, que é o novo botão de ação rápida, né, não tem mais esse botão de silenciar o seu iPhone, onde tinha desde, nem lembro, acho que faz 10 anos já que a Apple tem isso daqui, né, desde o começo, mas agora temos esse novo botão que realmente parece ser interessante, que é personalizável e você pode até definir algum aplicativo preferido seu aí, e com apenas uma pressão nesse botão, você vai conseguir abrir o seu aplicativo preferido de qualquer lugar que você esteja no seu iPhone de forma instantânea. Mas a mudança da linha de iPhone 15 Pro é o material que a Apple agora está usando, que é em titânio, né, ela diz que é mais extente que o aço, que é atualmente aqui nos iPhones 14 Pro, então aí nos novos iPhones é um material em titânio escovado, eu acho que aqui só nas laterais que é escovado para não riscar, porque o titânio realmente risca bastante, eu ouvi falar, né, não sei se é verdade. Atrás parece que ainda é vidro, eu não confirmei se eu estiver errado, vocês comentam aqui embaixo, certo? E por último, a última mudança e nada mais é para a câmera teleobjetiva, câmera de zoom aí que você atualmente tem nesse modelo de iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, que é de 3x, agora apenas na versão de iPhone 15 Pro Max, nem no 15 Pro tem, temos uma câmera com zoom óptico de até 5x. Então a Apple ainda fez essa diferenciação aí entre esses dois novos modelos Pro, certo? Que na minha opinião não vale a pena a troca para quem já tem algum desses modelos de iPhones, mas eu com certeza vou comprar, pessoal, porque não sei o que eu tenho, que eu quero ter os últimos lançamentos da Apple, né, por mais que ela mude só a cor, eu quero ter, ainda mais aqui para o canal para fazer vídeo para vocês. Então é assim que a Apple ganha muito dinheiro, porque essa empresa realmente é dinheirista, né? Então já falei aí da linha 15 Pro, né, já falei do Apple Watch Ultra, agora o que falar do Apple Watch Series 9, pessoal? A Apple fez uma propaganda lá que eu achei uma palhaçada, viu? É um recurso vindo através de software com o AtOS 10, que é fazer gestos com dois dedos fechando, então você consegue controlar seu Apple Watch. E isso, pessoal, eu poderia mostrar no evento do lançamento do AtOS 10, né? Na verdade, com o AtOS 9 já rodando no seu Apple Watch atualmente, já é possível usar esse recurso, eu uso no meu Apple Watch Series 7 aqui e fica na área de acessibilidade para poder ativar. Além disso, agora o Series 9 também ganhou um brilho a mais para quando você está debaixo do sol, de 2.000 nits, ao qual o Apple Watch Ultra de primeira geração já tinha, e esses iPhones 14 Pro também, né? Também tem o chip U2 que eu falei para vocês, dessa vez também a Apple trouxe um novo chip para esse novo Apple Watch e não usou o chip antigo das suas versões anteriores, como ela está fazendo atualmente, né? Então, pessoal, para mim essas mudanças são muito básicas, quase nada, por isso que eu digo que esse evento desse ano 2023 foi o pior que eu já vi, a não ser para quem vai comprar os iPhones 15, que realmente vai ganhar as funções aqui que tem no iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, né? A ilha dinâmica é bem divertido, câmera de 48 megapixels. Ah, pessoal, estava esquecendo, mas uma mudança significativa para os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max é a nova entrada USB-C que está substituindo o Lightning, né? E a entrada aqui é a versão 3.0 de quinta geração, o Apple diz. O que pode trazer uma maior velocidade no carregamento e transferências de arquivos via cabo. E eu achei muito engraçado e vergonhoso para a Apple quando eles anunciaram essa nova entrada para o iPhone 15. A mulher até falou assim, agora você vai poder conectar o seu iPhone com o seu Mac e iPad, tudo com o mesmo cabo. Gente do céu, que novidade é essa? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno bate-papo aí, das minhas opiniões com relação a esse novo evento. Eu quero saber o seu também. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Você vai comprar igual eu, nem palhaço. Não posso fazer nada, né, pessoal? Eu gosto, então vou comprar. E fique ligadinho aí no canal que os próximos vídeos serão das novidades aí, dos novos sistemas que os seus aparelhos Apple vai receber, certo? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e até mais.